Flora amorosa, compassiva, secessiva, oh, bem, porque é esta rosa orgulhosa, presunção e tão veidosa, mas, oh, e a rosa de prazer e cervejada é flor, é flor, mas perdoa, foi a tua, foi a tua, meu amor. Em uma salsa perfumada de foral, um beijo dar, não vejo mal, é um sinal de que por ti me apaixonei, talvez o sonho foi que eu te beijei, se tu não queres dissipar de lábios meus, um beijo teu, oh, por Deus, se assim arrancas e se eu tô te resedar, sangra-me a boca, um favor, vem cá, Eu fico em presa, pois depois de um doce beijo em ti, em ti, te desencanto, teus quebrantos, nem o tanto foi, tanto. Depois que te beijas, eu senti vontade e deixo, oh, bem, chorei, eu te juro, te asseguro, eu te juro que peguei. Já não deves mais fazer questões, já pedi, queres mais do meu coração, ah, tão belo de meus aves, perdão, sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou, ajoelhada de implorar, a implorar teus pés, sobre os teus, sobre os teus olhos, sobre os leis, se não me perdoar, se vejo algo, imaginei-me, eu te juro que evitar, flor amorosa, compatível, oh, bem, porque esta rosa orgulhosa, presunção, deitão da idosa, mas olha, rosa, tem prazer encervejada, é flor, é flor, mas perdoa, foi à toa, foi à toa, meu amor.